Olá, bom dia! Mais 6 milhões de pessoas recebem hoje o auxílio emergencial de 600 reais. Em menos de 10 dias, 23 milhões de trabalhadores tiveram acesso ao benefício. Ministros da Saúde do G20 discutem valorização dos serviços médicos e dos profissionais no combate à pandemia do coronavírus. E veja também, o governo está ligando para os brasileiros para monitorar a evolução da doença no país. Hoje é segunda-feira, 20 de abril. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Caixa Econômica Federal segue com o calendário de pagamentos do auxílio emergencial de 600 reais. O repórter Glauco de Queiroz conta agora para a gente quem recebe hoje. Oi, Glauco, bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Olha, recebem hoje o auxílio emergencial mais de 4 milhões e 230 mil trabalhadores com poupança social digital da Caixa. E também beneficiários do Bolsa Família, cujo último dígito do NIS é igual a 3. Neste caso, são quase 2 milhões de pessoas. A Caixa Econômica Federal deve apresentar hoje um balanço do pagamento do auxílio emergencial. E o ministro da Cidadania, em entrevista exclusiva à TV Brasil, informou que 23 bilhões de pessoas já receberam o benefício em 10 dias de vigência do programa. E ele também detalhou como será o pagamento do benefício ao longo desta semana. Vamos acompanhar. Já são 23 milhões de brasileiros pagos antes de fechar 10 dias do programa. E esta semana, agora, nós devemos pagar a diferença. Então, aí nós estamos falando de mais 5 milhões. E devemos pagar, muito provavelmente, mais uns 6 a 7. Então, aí nós já estamos falando, essa semana, em 13 a 14, dependendo dessa diferença dos 12 milhões, mais os 5 que ficaram para trás. Se forem todos elegíveis, pode ser até mais. E a complementação a semana toda do Bolsa, que vai fechar 52, 53 milhões de brasileiros, com o maior volume da história do Bolsa Família, mais de 15 bilhões de reais que vai ser pago. A microempreendedora individual, Thais Veloso, ela se cadastrou no aplicativo e vai receber o benefício aí já nesses próximos dias. Entrei no aplicativo para saber se tinha sido aprovado, fui aprovada. E tem um calendário no site da Caixa que fala exatamente a data que vai ser depositada nas contas. E o meu vai ser dia 29. Esse dinheiro vai me ajudar a pagar, basicamente, meu aluguel, água e luz, durante três meses. O Brasil tem mais de 36 mil casos de Covid-19 e 2.347 mortes. Nesse domingo, o ministro da Saúde, Nelson Thais, participou de uma reunião promovida pelo G20 para debater a crise mundial causada pelo coronavírus. Quem tem as informações ao vivo para a gente sobre esse assunto é a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela está no Planalto. Oi, Luciana, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. Essa reunião foi por videoconferência e contou com a presença de todos os ministros da saúde dos países que compõem o G20. O grupo é formado pelas maiores economias do mundo, como China, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, além da União Europeia. O G20 representa 90% do PIB mundial, 80% da população mundial e concentra 2 terços do comércio internacional e concentra 2 terços da população mundial. O grupo se comprometeu a fortalecer os sistemas públicos de saúde como resposta à pandemia, com a meta de minimizar a perda de vidas. O G20 vai, inclusive, apoiar os países mais fracos nessa luta contra o coronavírus. E o ministro brasileiro da Saúde, Nelson Teich, defendeu que é fundamental para definir os próximos passos, entender a doença, a evolução da Covid-19, além de realizar testes e estabelecer políticas. Vamos ver. Testes em massa, embora a gente coloque testes em massa, não é que a gente vai conseguir testar todo mundo. Se você olhar a Coreia do Sul, que é considerada um exemplo em relação a essa situação, eles tiveram em torno de 10 mil testes. A Itália, que viveu uma situação muito mais crítica, tem 21 mil testes por milhão de pessoas. Então, o simples fato de você fazer testes também não é isso que vai garantir que a gente vai sair. É a política que você desenha e as ações que você desenha com essa informação é que vão definir o quanto, como a gente vai seguir e sair desse problema. 22 ministérios participam do Comitê da Crise da Covid-19. Parlamentares foram conhecer de perto o local que funciona no Palácio do Planalto. Criado há um mês, o Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise da Covid-19 está montado no segundo andar do Palácio do Planalto, um piso abaixo do gabinete do presidente Jair Bolsonaro. O centro conta com representantes dos 22 ministérios de agências reguladoras, como a Anvisa e a ANAC, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do BNDES. Os ministros da Casa Civil, Braga Neto, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, apresentaram o local a parlamentares. O Brasil realmente passa na frente nessa questão. Acho que os indicadores estão sendo bem construídos e, principalmente, a interligação entre os ministérios, e não só ministérios, mas órgãos dentro dos ministérios capazes de tomar atitudes mais rápidas. Agiliza muito os processos e, agilizando esses processos, a tomada de decisão é mais rápida e, com isso, a gente ganha vidas. Nesta sala, são articuladas medidas para enfrentar o coronavírus, como o envio de insumos médicos aos estados e a logística de transporte de material. Aqui também são monitoradas as ações já tomadas pelo governo durante a pandemia. Há necessidade que todos se falem para ter respostas, seja na área logística de deslocamento de material, respiradores, máscara, ou então necessidade de fazer escolta, tudo coordenado num local só que é aqui. Mais de 2 milhões de pessoas já procuraram o teleatendimento do SUS para se informar sobre o coronavírus. Agora, é o governo que está ligando para as residências. Quer monitorar a evolução da doença no país. Com o avanço do novo vírus e a suspensão dos serviços presenciais, o governo criou diversos canais de atendimento à distância. Quem quiser saber sobre a doença e locais de atendimento, pode usar o site do Ministério da Saúde ou o aplicativo do Sistema Único de Saúde. E quem quiser se consultar via telefone, pode usar o Telesus no número 136, opção 1. Desde o dia 1º de abril, quando foi lançado, o Telesus já recebeu mais de 2 milhões de ligações. 78 mil pessoas foram atendidas. Quem apresentou sintomas da Covid-19 passou a ser monitorado. Mais de 183 mil pacientes entraram na lista. Segundo o SUS, 70% deles apresentaram melhora e 6% pioraram e foram orientados a procurar atendimento médico. A novidade agora é que o Telesus também está realizando ligações para as residências. Essa carioca de Nova Iguaçu tem 60 anos e está fechada em casa há cerca de um mês. Dias atrás, foi surpreendida com uma ligação. Funcionários do SUS queriam saber de sua saúde. Me perguntando quais os meus sintomas, se eu estava sentindo alguma coisa, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, falta de ar. E eu falei que não, não estava sentindo nada e estava bem. E então eles me prontificaram. Se houver necessidade, entre em contato, estamos aqui para te atender. Então é isso que estamos vivendo. Pessoas se preocupando, órgãos como o SUS atendendo, se preocupando com a população. A pesquisa realizada com Márcia vai incluir mais 120 milhões de brasileiros. O Ministério da Saúde quer entender a evolução do coronavírus no país e precisa conhecer a rota de disseminação da doença. O governo vem alertando a população para não cair em golpe. Lembrando que o Telesus não pede dados pessoais, não envia código e nem pede doações. O Exame Nacional do Ensino Médio deste ano está mantido. É o que garante o Ministério da Educação. E essa edição terá uma novidade, o início da aplicação do Enem Digital. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, o presidente do Inep deu detalhes sobre a nova modalidade. Com o cronograma mantido, as provas do Enem deste ano estão marcadas para os meses de outubro e novembro. As inscrições começam no dia 11 de maio e o prazo para pedir a isenção da taxa de R$ 85,00 terminou na última sexta-feira. Mais de 3 milhões de candidatos pediram a gratuidade. Mas o presidente do Inep afirma que mesmo quem perdeu o prazo ainda pode conseguir a isenção. Se por acaso ele não conseguiu fazer, nós vamos dar a gratuidade de ofício, nós vamos atuar administrativamente no período de inscrição. Ele vai fazer a inscrição normalmente e nós vamos garantir essa gratuidade para esse participante. Uma das novidades desta edição será a aplicação do Enem Digital para parte dos inscritos. A prova será realizada em dias diferentes do Enem impresso. E segundo o Inep, ambas terão o mesmo grau de dificuldade. Quem optar pelo Enem Digital ainda terá de fazer, neste ano, a redação de forma manuscrita. A ideia é de que até 2026 os exames impressos sejam completamente substituídos pela versão no computador. 100 mil participantes vão poder optar por fazer o Enem Digital em todos os estágios da federação. O aluno vai ter que ir até um local de prova, assim como ele vai fazer a prova em papel, ele vai até um local de prova para fazer a prova no computador, a prova do Enem Digital. E lá, então, nós garantimos a segurança da aplicação. Pela primeira vez, a foto do participante também estará impressa nos cadernos de provas. Mais uma ferramenta para a segurança do exame, segundo o Inep. Outra novidade é a acessibilidade de pessoas com deficiência visual que vão poder usar programas de leitura da prova. Se prepare, vá estudando, procure aproveitar esse período de quarentena para reforçar os seus estudos, se preparando porque vai ter o Enem. Vamos falar agora de um aplicativo do Ministério da Justiça que ganhou novas funcionalidades e agora permite maior participação das pessoas nas ações de segurança pública. O módulo de participação cidadã foi atualizado pelo Ministério da Justiça e ganhou nova versão. O que esse módulo faz? Ele vai possibilitar ao cidadão fazer denúncias, reclamações, não só as polícias, mas também a prefeitura, como por exemplo, buraco, falta de iluminação, poda de árvore. Por quê? Porque é comprovado que esses fatores impactam também na segurança pública. Outra novidade do aplicativo é que a sessão de desaparecidos possibilita agora inserir fotos e informações da pessoa desaparecida. O acesso ao Sinesp Cidadão é por meio de login único do governo federal, o gov.br. E com o apoio dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Defesa e do Itamaraty, a Polícia Federal coordenou uma mega-operação internacional para repatriar o criminoso Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, que estava foragido há mais de 20 anos. Ele foi localizado em Moçambique e trazido para o Brasil nesse domingo. Fuminho era considerado pela Polícia Federal o maior traficante de drogas da América do Sul. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Bom início de semana para você. Obrigada pela sua audiência. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.